E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, agora é mesmo de madrugada, tá amanhecendo às 5h45 da manhã, faz uns 10h20 minutos que aconteceu isso. Saiu finalmente a versão oficial aí do Facebook para o Windows 10 Mobile, beleza? Desenvolvido pelo próprio Facebook, não é aquela gambiarra mal feita que a Microsoft sempre tem feito aí a vida inteira, beleza? Bom, vamos mostrar rapidinho aqui então, porque eu tô bem tarefado, eu tenho que editar o vídeo da nova build. Tinha terminado de gravar e apareceu a notícia, então eu tô gravando isso aqui antes de editar tudo, então vamos tentar rapidinho aqui, só pra não demorar muito, beleza? Aqui na esquerda a gente tem um aplicativo normal, o Facebook beta, que sempre teve, tá bom, a versão beta dele, que é idêntica ao normal. E aqui direita a gente tem um novo Facebook beta, beleza? Vamos abrir ele aqui então, pra mostrar. O aplicativo já tá idêntica à versão do iOS, então é uma versão de Android e iOS, então não assusta se a interface fica um pouco diferente aí, mal adaptada, porque vai ser corrigida ainda com o tempo, beleza? Mas o aplicativo já tá funcionando super bem já, como eu vou mostrar pra vocês, beleza? Aqui a gente tem um feed de notícia, nada demais, logo de cara você consegue perceber que a barra de navegação tá aqui embaixo, e aqui em cima vão aí os botões de status, foto e check-in. Bom, as emoções finalmente vão chegar ao aplicativo, certo? Só você segurar aqui, você tem acesso a todas as emoções principais, beleza? Tá um bugzinho aqui, na versão de PC também acontece isso, mas ele funciona, dá pra você colocar a emoção que você quiser, beleza? Porque aí é o seu critério, vou mudar aqui, porque eu não preciso disso. Pra comentar, você pode comentar aí com figurinhas, fotos e tudo mais. Na verdade, só tá deixando pra comentar com figurinha no momento, deixa eu pegar uma outra publicação, que às vezes a página aqui não tá deixando. Aí a gente já testa isso daqui, ah não, tá deixando por foto sim, beleza? Tranquilo. Não sei se dá pra deixar por vídeo, vou ter que testar aí mais um tempinho pra ver. Aqui em solicitações, nada demais, beleza? Só solicitações de amigos mesmo. Mensagem informa pra você instalar o aplicativo do Messenger, se você clicar em instalar, vamos ver se ele abre ali a versão nova dele. Beleza, vai abrir ali o link da versão Facebook Messenger também. Ele não abriu aqui agora, porque tá, às vezes dá um certo delay, vamos clicar em obter aqui. E ele já vai lá na loja pra abrir o Messenger Beta, beleza? É uma versão que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Aqui em notificações, também tem as notificações de sempre, ele não muda muita coisa. A única coisa de novidade, se você arrastar pra esquerda, você consegue ocultar alguma notificação que você não queira ficar aparecendo. Configurações, também as configurações do PC, tá certo? Você precisa clicar aqui em configurações, tem acesso a esse menu do link aqui embaixo. E no configuração de conta, você tem acesso às suas opções de configurações da sua conta do Facebook, tá bom? Como geral, é questão de sonhos, foto e vídeo, reprodução automática, em HD. Enfim, as mesmas opções que você tem já no aplicativo pra PC, você tem aqui também, é exatamente o mesmo aplicativo. Então você consegue ver tudo por aqui. Ele tem algumas animações bem legais, como vocês podem ver. Beleza, pra você abrir uma foto, por exemplo. Vai dar esse fade in, fade out aí. Vamos conferir aqui, tô testando aqui com vocês, beleza galera, tá? Em tempo real, em tempo real aqui pra vocês. Beleza, eu não tenho navegador embutido, que eu acho ótimo, porque eu odeio aquele navegador que aparece no PC. Clicando em adicionar uma foto, tem uma coisa bem legal que vocês podem ver. Vamos pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo. Clicar em concluir. Como você pode ver, você pode editar a imagem, beleza? Então você pode colocar aí algum filtro qualquer. Ele tá com um pouco de delay no começo, mas... Aí ó, agora foi. Então você pode adicionar filtro, você pode marcar alguém se você quiser. Você pode recortar a imagem também. Vindo aqui, recortar. O desempenho dele precisa ser melhorado ainda, você pode ver que tá com uma baixa resposta aqui dos comandos. Cortar aqui. Mas o aplicativo funciona, que já é muito bom. Então, clicando em texto aqui, você pode adicionar um texto qualquer. Você pode adicionar figurinhas também, caso você queira. Só pôr em algum lugar qualquer aí, você consegue aumentar ou diminuir ela à vontade. Consegue rabiscar aí com o que você quiser. Essa versão, isso aqui eu deveria ter no message também, ele foi removido dessa versão. Mas você pode colocar aqui, dar um concluir. E você arrastando aí pra esquerda aqui, ou pra direita, você consegue comparar vários filtros aqui. Você pode até facilitar um pouco pra mudança de filtro, só você arrastar da esquerda pra direita. Você pode pegar aqui, ó, o original, o automático. Ou pegar outros filtros aí, da sua preferência, beleza? Você pode colocar aqui também as suas atividades, coisas que eu não tinha antes. Normalmente eu usava isso aqui no PC só. Pode pôr uma foto direto do aplicativo também. Deixa eu clicar nesse botão aqui. Pra você tirar uma foto direto da câmera. Deixa eu voltar aqui pra visão de desenho aí, galera, beleza? Clicando pra direita o iconezinho dá uma girada, beleza? Vou voltar aqui pra trás. Tem uma animaçãozinha que vocês podem ver, deixa eu deixar aqui pra vocês verem mais fácil. Só ficou bem legal isso aqui. Tirar uma foto aqui na hora, só pra gente testar. Beleza, aqui ele já cai direto no editor, você pode editar ela da maneira que você quiser. Beleza, galera? Bom, esse aqui é o aplicativo Facebook Messenger. Não vou mostrar muita coisa aqui, porque vocês podem, mas só vocês baixarem aí e testarem você mesmo, tá bom? Um aplicativo exatamente igual a versão do iOS aí. Então, tá bom, foi convertido direto do iOS. Beleza, galera? Então é isso aí, pra vocês baixarem, galera, é uma coisa que eu já esqueci. Ah, você tem que vir aqui, ó, em configurações. Tá aparecendo o que é recorde aí na tela, como vocês podem ver. Tem o link na descrição também. Você tem que vir aqui em configurações, hora de idioma, região, país, e aqui vocês vão mudar pra França, tá bom? Pode ser que no momento você esteja vendo, não seja necessário mais fazer isso. Mas pelo menos agora, se você estiver vendo aí logo esse horário da madrugada, aí hoje no dia que foi lançado, você tem que mudar aqui pra França. Aí clica aqui em reiniciar telefone, aí seu telefone não vai mudar. Aí você consegue baixar ele lá na loja, tá bom? Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer o download. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de bem rápido aí, só pra mostrar o Facebook novo pra vocês. Finalmente tem um Facebook decente. Ele precisa ser melhorado ainda, tem alguns bugs. Lógico que é o primeiro versão beta. Mas já tá bem melhor aí do que a versão que a gente já tinha. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, então. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E não se esqueçam. O canal Winchester, ajuda a pessoas. E ensina coisas. É o negócio da família. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fui!